e como solicitar a senha do cartão de crédito atacadão você que esqueceu a senha perdeu a senha não lembra mais a senha do seu cartão atacadão vou mostrar para vocês nesse vídeo como você conseguir a senha do seu cartão pelo aplicativo não dá certo você solicitar a senha tem duas opções para você conseguir a senha do seu cartão atacadão as duas opções a primeira é você ir em lojas do atacadão lá no atendimento você consegue a senha do seu cartão e a outra opção é você ligando para o número do saque do atacadão você ligando você consegue a sendo o seu cartão atacadão o número do telefone está aqui na tela você ligando para esse número você consegue solicitar a senha do seu cartão ao ligar para esse número você opta pela a primeira opção sobre o cartão atacadão você opta para falar com um atendente ao solicitar a senha pelo número de telefone a senha pode demorar até 48 horas para chegar pelo SMS no seu celular a senha chega pelo SMS é a mesma senha eu optei pelo número de celular eu não fiz em uma loja do atacadão porque é um pouco distante e resolvi ligar para ver a ligação a conversa e vou deixar aqui no vídeo para vocês entenderem caso você tenha alguma dúvida assista o vídeo até o final quando você liga pede algumas informações como número de celular nome da mãe nome completo data de nascimento e o CPF estou deixando a gravação aqui agora nesse momento assiste até o final para você entender ou aguarde para ser atendido por favor aguarde um momento enquanto transfira sua ligação para um de nossos atendentes por motivo de segurança essa ligação a senha será gravada boa tarde com quem eu chamo Rogério Rogério isso que posso ajudar é porque assim eu não estou conseguindo acessar o aplicativo do atacadão eu esqueci a senha anteriormente de acesso aí quando eu vou pedir uma nova senha cadastrar uma nova senha aí pede a senha do cartão aí acontece que eu esqueci eu tô com um cartão aqui em casa tá até para desbloquear e tem uma fatura para pagar aí eu não tô conseguindo acessar o aplicativo porque eu esqueci a senha do cartão você tem alguma loja próximo a você atacadão? é bastante longe entendi aqui eu posso verificar para você o reenvio da senha porém você não recebe de imediato até 48 horas para você receber aham, entendi pode ser, tá certo depois eu vou querer a senha do cartão em favor, por gentileza, CPS depois seu nome completo é para segurança do contato obrigado, eu preciso que você me confirme alguns dados para dar continuidade no atendimento, tá? aham me confirma o nome completo da sua mãe o seu dia de nascimento e o CEP residencial é... 5, 6... obrigada hoje dia 30 de 11 de 2022 às 15h42 gerou o protocolo de atendimento 5810 aguarda só um momento se você for o cadastro mas se precisar pode chamar ok Rogério oi me confirma seu telefone completo tá eu consigo gerar o reenvio da senha e como eu disse para você até 48 horas você recebe, tudo bem? tá tudo bem eu ajudo você em algo mais? só isso mesmo tá aguarda só um momento que eu vou transferir você para uma pesquisa referente ao atendimento, tá bom? tá bom boa tarde, até logo boa tarde muito obrigada, tchau tchau como vocês viram a gravação foi muito rápido e a minha senha chegou com 48 horas certinho, pessoal chegou no segundo dia se eu lhe ajudei se inscreve no canal deixa um like no vídeo vou ficando por aqui até mais tchau, tchau 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 tchau